Música Até hoje não me acostumei sem os beijos cês Muito embora já faz muito tempo que você partiu Me lembro como fosse agora aquela amarga triste hora De quando você foi embora sem dizer adeus Não posso entender como eu pude amar tanto assim De tanto pensar em você esqueci de mim Você é minha religião, seus olhos minha devoção Seu nome é a minha prece, minha oração Devolva-me os beijos seu Suprico pelo amor de Deus Vamos caminhar agora Pela vida fora entre eu e você Mulher ingrata, a vida é assim